Aprendam uma coisa, existe um código de ética no motociclismo Conhecido por todos os motoclubes do mundo E esse código não está escrito em lugar nenhum, ele não está publicado em lugar nenhum Mas todo motociclista de motoclube conhece E ele é pautado em algumas coisas Primeira coisa, respeito Esse é um código de ética do motociclismo Respeite todo e qualquer motoclub que aparecer na sua frente Qualquer colete, qualquer escudo que aparecer na sua frente Seja que nome for, seja de que localidade for, seja aliança com quem tiver Respeite, respeite, respeite Pode ser até capetas do asfalto Você vai abraçar o cara que está com colete chamado capetas do asfalto E você vai dizer para ele, eu estou aqui para te servir, meu irmão, para te abençoar Você é um comigo Quando vocês forem enxergados vistos na estrada com o colete dos estradeiros da fé Todo e qualquer motoclube vai receber você de braços abertos O cara nunca te viu na vida Ele vai levar você para dentro da casa dele E vai te dar janta, vai te dar almoço, vai te dar cama para dormir Não vai te cobrar nada Porque verdadeiramente existe uma irmandade muito forte no motociclismo E eu como pastor, querido, eu posso até dizer para você Que infelizmente, nem na igreja, a gente vê uma irmandade como essa que a gente vê no motociclismo Se o meu carro quebrar na estrada e eu bater na porta de uma igreja E eu disser, eu sou o pastor Bréder de Brasília, meu carro quebrou Por favor, alguém pode me socorrer e me ajudar Sabe o que a maioria vai dizer? Como já aconteceu Ah, a igreja está fechada, o pastor não está aí, não tem ninguém Ninguém está preocupado com você Mas se eu estiver de colete e eu parar na estrada Primeiro o cara de moto que passar, ele vai parar e vai Opa, ô irmão, está vindo aonde? Está indo para onde? Estou vindo de Brasília, estou indo para a China O que aconteceu aí? Pô cara, tive um problema na moto Opa, peraí que nós vamos resolver Você está muito longe de casa, mas você está perto da minha casa O cara nunca te viu na vida Isso é a irmandade de verdade Se você está perto da minha casa, não tem ninguém Música Transcrição e Legendas Pedro Negri